Quem gosta de funk music já está acostumado com esse som. É o som do Talk Box de Roger Troutman, um dos artistas produtores mais importantes de todos os tempos e que fez da sua música uma marca registrada nunca repetida por ninguém. Os artistas de originalidade, capacidade, sons eletrizantes, vibrantes, fizeram desse artista algo que sempre vai ficar na história. Nos anos 70, Roger Troutman transformou a música funk de uma maneira que ninguém nunca tinha conseguido fazer antes. Artistas de todo o mundo foram influenciados por esse estilo de som, que ele, com toda a humildade, dizia ter sido influenciado por outros. Como seu mentor, George Clinton, que criou as bandas Funkadelic e Parliament, entre outras. Desde o momento em que Roger Troutman começou a gravar seus primeiros discos com a banda Zapp, que aqui nós conhecemos como Zapp, ele transformou realmente o mundo da música. Como uma curiosidade, muita gente não sabe o nome da banda, chama-se Zapp, justamente porque é o nome de um dos irmãos de Roger que faz parte da banda. No dia em que ele nasceu, na maternidade, no momento em que ele estava para nascer, a luz, toda a força, cortou, desapareceu e de repente, com um relâmpago muito forte, ela voltou. O pai, num estado, resolveu dar o nome de Zapp para o seu filho e deu no que deu. Hoje em dia, o mundo todo conhece o som dessa banda que ficou marcado para a história. Senhoras e senhores, Roger e Zapp! Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí